Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar algumas palavras que podem ser confusas em inglês. Let's get started! Repita as frases em inglês. A guerra teve um efeito dramático nos preços do petróleo. The war had a dramatic effect on oil prices. A guerra afetou os preços do petróleo? Did the war affect oil prices? Uma viagem pode ser um excelente complemento para a educação. Travel can be an excellent complement to one's education. A anfitriã recebeu elogios radiantes no jantar. The hostess received glowing compliments on the dinner. Eu fiz perguntas discretas sobre a classificação do seu crédito. Churchill foi um dos homens de estado mais eminentes do mundo. Churchill was one of the world's most eminent statesmen. Uma tempestade é iminente. A storm is imminent. Isto foi um uso indevido de seu talento criativo. This was a misuse of her creative talent. Partes do documento estão desbotadas e ilegíveis. Os espelhos dão uma ilusão de mais espaço em uma sala. Mirrors give an illusion of more space in a room. O professor fez uma alusão a Shakespeare. O aluno fez uma pesquisa exaustiva antes de escrever o trabalho final. The student did exhaustive research before writing the term paper. Great! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast. Melhore seu inglês! Obrigada por assistir! Keep practicing English and I'll see you next time!